Saudações, eu irei demonstrar neste vídeo como se grava um screencast no Camtasia. Bom, você abre o Camtasia Studio e aí vai aparecer essa tela inicial. Aí você aperta esse botão, Record the Screen. Ele vai para a seguinte tela. Bom, nesta tela aqui você vai selecionar a região que você vai gravar. É essa parte verde aqui, tá vendo? Então, aqui é a tela de fundo do computador, é o desktop, a área de trabalho. No meu computador eu esvaziei a área de trabalho para ficar mais limpo para eu gravar isso aqui. Mas aqui teria alguns ícones e algumas coisas. Ou então o fundo que você quer, no caso seria o programa que você quer gravar. Ou qualquer coisa que tem aqui no fundo. Aí você coloca esse verde para ficar do tamanho que você deseja. Tem opções aqui para a seleção da área. Full screen vai gravar a tela inteira. Então o verde vai coincidir com a borda da tela. E outras opções aqui. Bem, assim por diante. Você pode ir mexendo aqui e tentar outras possibilidades. Agora, o que tem que... Está selecionado o seguinte, ó. O software utiliza a seguinte sistemática. Está vendo esse verdinho aqui? Ligado. Isso quer dizer que está ligado. Então quer dizer que a câmera está desligada. O áudio está ligado. Tá? Então é isso que quer dizer. Então se não tiver esse verdinho em alguma coisa aqui, é porque está desligado. Então, por exemplo, se não tiver verdinho aqui, eu não vou estar gravando o áudio. Para eu ligar esse verdinho, basta clicar nesse botão. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em câmera, vai ficar verdinho a câmera também. Se eu clicar em áudio, vai ficar... Aí vai sair o verdinho do áudio que já está clicado. Essa câmera seria a webcam que eu teria conectado. Mas eu prefiro não usar webcam. Que eu fico mais à vontade. Vocês não precisam saber como está meu cabelo e assim por diante. Aí, vamos lá. Áudio. Aí você tem que apertar esse triângulo aqui do lado de áudio para aparecer as opções de áudio. Apertando, vai aparecer essa janela. Ó. Nessa janela, vai aparecer... É, apertando esse triângulo, vai aparecer essa janela. Aqui você escolhe qual é a entrada de áudio que tem. Ó, isso aqui são as entradas que tem aqui no meu computador. Você vai ter que escolher a entrada correta do seu. Deve ser alguma entrada de microfone, certo? A entrada correta do meu é essa daqui de cima. Mas aí você vai ter que ver no seu qual é a entrada. Só é ir mudando aqui e ir testando. E você vai falando até funcionar. Aí, depois que você selecionou aqui qual é a entrada de áudio correta, você vai em Options. Clicando em Options, vai aparecer essa tela. Bem, aqui ó. Já vai estar a entrada que você já tinha selecionado. Aqui o volume, você regula no volume conforme você quer. Ó, você vai falando do volume que você vai gravar. E aqui vai ficar verde ou não. É, o verde ou preto aqui. Vai andando aqui esse VU. Vai andando. Então, você tem que deixar o mais alto que der. Mas sem estourar, certo? Então, você aumenta aqui tudo que der o volume. Para aqui embaixo aparecer um nível mais alto que for possível. Tá? Sem estourar, né? Bem, aqui em Audio Format. Você aperta esse daqui. Aí vai abrir a seguinte janela. Nessa janela, você deixa aqui em formato PCM. Em Atributos, você faz o seguinte. Você vai nessa opção que já está selecionada aí, que é o quê? 44.100 kHz por 16 bits mono. Essa é a qualidade de CD, certo? A diferença é que o CD é estéreo. Mas como você está usando um microfone só, seria mono. Então, essa é a melhor qualidade de áudio que tem, assim, padrão. Depois, você dando OK, você pode utilizar efeitos de som, que são cliques de mouse e assim por diante. E aqui o cursor, que seria uma informação visual de quando você clica e assim por diante. Você pode ir mudando aqui e fazer experimentos. Bem, para gravar, depois de regular isso, é só gravar apertando esse botão grande aqui. Hack. Aí ele vai começar a gravar tudo o que você falar e tudo o que você movimentar na área de gravação. Ele vai contar de 1 a 3. 1, 2, 3, para você se preparar psicologicamente. Lembrando aqui, se você apertar F10, ele para a gravação. Aí, ele vai gravar a sua tela. Enquanto ele grava, isso aqui fica aparecendo no canto, certo? Em algum local da tela. Se você estiver com o screen, isso aqui não vai aparecer. Vai aparecer só o que tiver na sua tela. Lembra de apertar F10 para parar ou apertar Stop. Aqui. Se você quiser dar um pause, basta apertar Pause. Aí, para continuar, continua. No meio da gravação, se você cometer algum erro, eu vou indicar o mesmo macete que eu falei no outro vídeo, que eu falei sobre o áudio. Que é o seguinte. Você dá um grito um pouco longo, para você... Na edição, você vai ver o áudio de um grito um pouco longo. Por exemplo, se eu falar assim, eu demonstrei alguma coisa errada aqui no vídeo, por exemplo, eu falo, ah, aí você vai aqui... Ah, não é isso. Aí, você faz o seguinte. Aí, você... Ah! Aí, você dá esse grito. Aí, na edição, você vai ver no áudio uma forma de onda, assim, um som mais longo e mais alto. Aí, você vai usar isso como um lembrete ou aquela parte que eu tenho que cortar. Depois de eu apertar Stop, aparece essa tela aqui. Esse aqui é o conteúdo do que eu tinha gravado. E aí, tem essa opção, ó. Dois minutos e seis. E assim por diante. O que... O botão mais importante é apertar Save. Eu apertando Save, eu vou salvar essa minha captura de tela. Aí, aqui, eu coloco o nome do arquivo. É um arquivo ChemHack. Tá? Aí, eu coloco o nome do arquivo aqui que eu quiser. É importante lembrar que no nome de arquivo, eu não posso colocar um nome com espaços, ou um nome com acentos, ou alguma coisa assim. Porque esses arquivos, eles vão para a internet. E na internet não aceita, ou pode dar conflito, ou dá problema com esses nomes. Então, você tem que pôr um nome sem nenhum caractere especial desses. Então, se eu apertar salvar, você vai salvar a sua captura. Seu arquivo ChemHack. É isso aí.